Há 62 anos chegava em Porto Alegre o Instituto Leonardo Murialdo. Com a missão de educar crianças, adolescentes e jovens, se institui na comunidade do Morro da Cruz e até hoje realiza diversas atividades sócio-assistenciais com cerca de 700 crianças e adolescentes e jovens atendidos diariamente. Dentre tantas atividades voltadas à educação e assistência social de nossas crianças, adolescentes e jovens, destacam-se as oficinas de informática. Nos quatro laboratórios existentes na entidade, as crianças, adolescentes e jovens aprendem tanto a usar os programas quanto a realizar a manutenção de computadores. Há 10 anos nascia este grande projeto, a reciclagem de computadores. Nela, o aspecto socioambiental, a separação do lixo e o cuidado com o meio ambiente tomou forma de uma maneira lúdica e prática. Hoje, os laboratórios disponíveis na entidade para as atividades de informática são 100% organizados através das oficinas de reciclagem de computadores. Os próprios adolescentes e jovens constroem, reconstroem, reutilizam peças e acessórios e que fazem com que são possíveis realizar as demais atividades na instituição. O Instituto Leonardo Murialdo merece ganhar o prêmio na categoria Inovação Socioambiental, pois uniu o útil, o simples ao agradável. De pequenas doações, de pequenos descartes de computadores, desenvolvemos uma consciência socioambiental muito mais ampla, que num primeiro momento, há mais de uma década, nem imaginávamos poder atingir. Hoje, o computador é o meio para pensarmos mais e pensarmos melhor.